Olá amigos do nosso canal Marcos Karl, estamos com essa feita de estrada aqui ó Está há 2013 anos de fabricação, esse carro perdeu a aceleração, ok? Ele perdeu a aceleração e ele está oscilando a marcha lenta A princípio não tinha essa mangueira aqui ó, ela não tinha tá? Essa mangueira aqui ó, que liga o ar quente até o corpo de borboleta, tá? O que fizeram? Colocaram aqui ó, colocaram aqui ó, essa curvinha e fecharam com esse parafuso aqui ó Passaram o colo e fecharam, quer dizer, o ar quente para fazer uma mistura bacana aqui não tinha Nós recuperamos aqui ó, colocamos no lugar, então já tem o ar quente, tá ok? O que nós pegamos? Vou te mostrar aqui, aqui fica o, nesse espaço aqui ó, fica o sensor MAP E eu vou te mostrar um dos problemas desse carro aí, aqui no scanner aqui ó, ó, um dos problemas dele ó P0105, sensor de pressão do coletor de admissão atmosférica, acima do limite, tá? Sensor MAP Esse aqui é o sensor que nós retiramos de lá, olha a situação desse sensor Olha aqui Cadê a pontinha que faz a leitura ó, deixa eu botar assim que aí a câmera pega melhor Olha lá, não tem, tá coberto de óleo, viu ali? Então o que que acontece? Ó, esse aqui é só um exemplo, tá? Esse não é desse carro não, mas olha ali ó, tá vendo aquela pecinha bem ali no meio ó? Ali ó, aquela pecinha no meio ali ó Ela é responsável por captar essa daqui ó Bem aqui no meio ó, olha lá Olha lá, um sensorzinho ali, tá vendo? Ele que vai fazer a captura da quantidade de ar que tá passando em formação central Olha isso aqui, tá fechada Mas vamos limpar isso tudo, tá? Descarbonizar isso tudo, dar uma limpeza boa E vamos botar ele no lugar, vamos lá Ó, limpamos ali ó Limpamos ele, tá? Descarbonizamos ele, limpamos, colocamos lá no lugar, como você pode ver ó Olha o funcionamento do carro Não tem falha mais, viu? Tá vendo aí? Não tem falha mais Ó, o carro tá funcionando normal, vamos andar acelerado e solta Olha aí, o carro já caiu na marcha lenta ó Arrumou o alerta do ventilador agora, olha lá Tá vendo aí? Vou te mostrar agora se ficou, depois da limpeza, tá? Se ficou ainda algum, alguma falha lá no sistema, vamos lá Ó, estamos aqui com o scanner, ó Vamos fazer aqui ó, a consulta agora, até por real, tá? Vamos consultar aqui, vamos ver se tem avaria no carro ainda Vamos lá Lendo, olha lá, nenhuma avaria é reconhecida Então agora o carro tá liberado Viu aí? Não consta mais nenhum tipo de avaria no carro Tá vendo aí? Como se botar, só botar o scanner no carro É, ele vai, ele vai indicar o defeito, tá? O defeito do veículo Mas se a gente só for na informação do scanner Não fizer um diagnóstico mais profundo A gente acaba trocando uma peça desnecessária, tá? A peça tá boa, porém, ela tava muito suja Obstruída de óleo, tá? E aquele sensorzinho que fica no centro dela Não tava pegando a pressão de ar, tá? Que passa sobre o sistema, tá? Quando a bomboleta abre, ela puxa esse ar pra dentro E acaba passando por ele E ele vai informar a central Pra aumentar ou diminuir A quantidade de combustível também Tá legal? É... Nos bicos injetores Então nós limpamos Já fez a leitura Como você bem viu lá Olha aí O carro funcionando 100% Gostou do diagnóstico aí? Deixa um like pra gente aí Se inscreve no canal aí, ó E aciona o sininho com todas as notificações Não leve o seu carro a qualquer lugar Vem pra Marcos cá E aciona o sininho com todas as notificações